O livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, Isaías, capítulo 30. A gente está nessa conferência falando sobre convergência, sobre estar com uma vida que se alinha aos propósitos de Deus, uma vida não fragmentada, onde uma parte dela é dominada por nós mesmos, controladas por nós, mas tudo rendido aos pés daquele que é digno de tudo e de todo o nosso ser. E eu queria hoje convidar vocês para, a partir desse texto, a gente meditar a respeito daquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero primeiro situar você a respeito do tempo, do momento histórico, e aí depois a gente vai lendo o texto e eu vou, junto com você, à medida que a gente vai lendo, a gente vai expondo as verdades que estão no nosso coração a respeito desses versículos. Então segura a sua Bíblia aberta aí, a sua Bíblia aberta, por favor. Esse capítulo faz parte do livro do profeta Isaías. Em que momento Isaías vai proferir, inspirado por Deus, essa profecia? Um momento histórico aqui, o reino de Israel, que antigamente era uma unidade nacional, após a morte de Salomão, passa por um processo de divisão. Esse reino vai se fragmentar em duas partes. Uma parte que fica conhecida como o reino de Judá, na parte sul, e uma outra parte que é o reino do norte, que passa a se chamar Israel. Nesse período, o que está pegando aqui? Esses dois reinos, que anteriormente eram um, estão agora sobre ataque de uma força, e essa força é o império assírio, que nesse tempo tem como governante um cara complicado, perverso, com um desejo expansionista muito grande, chamado Senaquerib. O desejo de Senaquerib é fazer com que o seu império se expanda dentro daquela geografia do mundo antigo. E ele vai fazendo isso, anexando territórios. No tempo que o profeta Isaías vai profetizar, o reino do norte já tinha sofrido essa invasão da Síria com a mão forte de Senaquerib. Senaquerib já tinha invadido aquela localização, tomado aquele reino, e feito um processo que ele fazia em muitos lugares onde o seu domínio chegava. Ele pega uma parte do povo, leva para a sua capital, na Síria, e traz os assírios para a região que foi dominada, com o objetivo de miscigenar esse povo, com o objetivo que a partir dessas relações e desses casamentos mistos, você tenha a diminuição de uma possível força de resistência, fazendo com que não apenas haja uma nova bandeira hasteada, não apenas uma cultura sendo colocada de cima para baixo, mas que ela vá se impregnando e criando vínculos na vida das pessoas ao ponto de que tudo se misture. O reino do norte havia passado já por esse processo. É daí que vem, por exemplo, essa realidade dos samaritanos, que são fruto dessa mistura entre os judeus e essa dominação, esse povo assírio que vem. Pois bem, o profeta Isaías está no Reino do Sul e ele está de lá vendo o Reino do Norte ser invadido e, depois disso, as tropas de Sennacherib vêm migrando em direção a onde o profeta Isaías está. No Reino do Sul, a capital é a cidade de Jerusalém e a Bíblia vai dizer que Sennacherib cerca a cidade de Jerusalém. Você vai ver comigo daqui a pouco que ele tinha pelo menos 185 mil homens que estão nessa campanha militar para tentar tomar agora o Reino do Sul, uma vez que o Reino do Norte já foi tomado. Imagina que você está vivendo essa realidade desse cenário. O cenário que Isaías está vivendo é, eu estou aqui no Reino do Sul, em Jerusalém, o reino vizinho, que é o Reino do Norte, já foi tomado por Sennacherib. As tropas dele estão se dirigindo para cá e nessa realidade de tensão, nessa realidade de expectativa, nessa realidade de temor, porque o exército é grande, as forças são muito truculentas. O que vai acontecer agora? Nesse cenário é que Deus inspira o profeta com essa profecia que está no capítulo de número 30. Eu queria ler junto com você. Vamos começar a partir do verso 1. O texto diz assim, está aí na tela a versão que eu estou utilizando. Ai dos filhos obstinados, declaro ao Senhor, que não são meus, que executam planos que não são meus, fazem acordo, mas não pelo meu Espírito, para juntar pecado sobre pecado. Para comigo aqui. O povo está nessa expectativa a respeito do que vai acontecer. O Império Assírio já tomou o reino vizinho e está vindo em direção agora ao reino de Judá. No meio desse cenário de tensão, Deus levanta o profeta e a voz do profeta se faz ouvir. O profeta é inspirado por Deus a falar e Deus diz que ele deve, inclusive, escrever aquilo que está colocado aqui para que isso seja lembrado pelos demais que virão após ele e fique registrado. E qual é a palavra que Deus vai trazer? Esse povo é o povo do Senhor, esse povo é a nação que Deus escolheu para si. Eu imagino que em meio a esse cenário de tensão, o inimigo está bem perto, o reino vizinho já foi tomado, alguém diz, o Isaías tem uma palavra de Deus. No meu coração, se eu estivesse lá, eu diria, ufa, agora vai vir alívio. O que a gente espera? A gente espera que o Isaías diga, gente, fica tranquilo, vocês são povo de Deus, então fica de boa, Senaqueribe é fichinha, Deus já vai resolver o problema do Senaqueribe. Não. A palavra que Deus traz a um povo que está em tensão por causa de um inimigo que está à espreita, à porta e uma invasão que parece iminente é essa. Deus começa dizendo, ai dos filhos obstinados. Deus não traz uma palavra de incentivo, Deus não traz uma palavra de afago, Deus não diz calma, fica tranquilo, não vai dar em nada, Deus diz vocês são obstinados. Deus diz que o povo que está sofrendo esse momento de tensão tem um problema. E Deus não fala do problema do lado de fora, Deus fala do problema deles. Deus diz, ai de vocês porque são obstinados. O que é obstinação? Na sua versão pode estar também rebeldia. Existem várias definições para obstinação, mas eu quero convidar você para a gente trabalhar com uma. Obstinação ou obstinado é aquele que é apaixonado pelas suas soluções. O obstinado é alguém que desenvolve uma solução para alguma coisa e ele se apaixona por ela. Acredita de tal maneira que ela é a única que pode ser aplicada. Acredita que seu sucesso só se viabilizará uma vez que aquilo que ele fez seja colocado em prática. Obstinação é a paixão pelas minhas próprias soluções. Obstinação é um tipo de soberba. É uma das manifestações do coração soberbo. E o que é a soberba? Nós muitas vezes temos a ideia de que soberbo é aquele que anda de nariz erguido diante dos homens. Quando soberbo é aquele que ergue o seu coração diante de Deus. É aquele que de alguma maneira acredita que o seu coração tem os caminhos que o conduzirão na melhor direção. E o soberbo é aquele não apenas cuja estrutura ou cujo movimento externo demonstra isso. Algumas vezes isso está camuflado no interior. É gente que talvez não seja tão impetuosa para dizer eu vou fazer. É gente que talvez até se resigne no sentido de que alguém dê um conselho e diz não, realmente, não, isso que você falou faz sentido, não, legal, bacana, mas no coração ele está dizendo não vou fazer nada disso, eu já sei o que eu tenho para fazer, eu já sei o que eu vou resolver. A gente faz isso para com os homens e muitas vezes até com o próprio Deus. Ouvimos a palavra, viemos num culto, somos impactados, ela fala conosco, a gente acha aquilo, não, bacana, interessante, etc. Só que a Bíblia diz que tal qual a semente que caiu no meio dos espinhos, as realidades do nosso coração sufocam aquilo de tal maneira que não cresce, porque a gente já tem a nossa própria solução. Deus diz para Israel, o problema de vocês é que vocês são obstinados, apaixonados pelas suas próprias soluções. E por que Deus vai repreender Israel? Deus diz que a sua obstinação se manifesta da seguinte maneira, que executam planos que não são meus. Deus está dizendo que o problema de Israel não é falta de planejamento. O problema de Israel não é que eles se entregaram a uma atitude inerte. O problema de Israel não é que eles não fazem nada. O problema de Israel é que eles fazem, mas planos que não são de Deus. Deus está dizendo que o problema de vocês é que vocês criaram suas próprias soluções e elas não são as minhas. E a Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. E fé não tem a ver, ou não é, embora na cabeça de muita gente isso se realize enquanto realidade, a fé não é a pressão que eu faço para que Deus concorde com o que eu planejei. A fé é a fidelidade que me faz submeter minha vida para executar o que Deus planejou para mim. É de outra ordem. Deus diz que vocês são obstinados. O pecado de vocês, o problema de vocês é que vocês fazem planos que não são meus. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Nossa vida inteira precisa estar rendida aos pés do Senhor. Todo o nosso coração precisa estar entregue a Ele. A Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. Ainda antes que a palavra viesse à boca, Deus conhece. Muitas vezes o que nós queremos de Deus não é direção. Nós queremos de Deus confirmação. Nós não queremos Deus como aquele que planeja, que é aquele que dirige a nossa vida. Nós queremos Deus como aquele que é acima e embaixo, em cima daquilo que a gente já determinou. Nós estamos, às vezes, diante de Deus não para buscar dEle uma direção que nos alinhe com a sua vontade. Nós estamos, muitas vezes, tentando, de variadas formas, convencer Deus de que o nosso caminho é melhor. Só que a Bíblia diz que há caminhos que, aos olhos dos homens, parecem ser direitos, mas o final dele é caminho de morte. Então, ouça. Obstinação é algo que precisa ser tratado no nosso coração. Muitas vezes se manifesta de maneira silenciosa, mas muitas vezes nos visita. Estamos apaixonados pelas nossas próprias soluções. Israel tem um problema. Eles estão amedrontados e eles criam as suas soluções. E esse texto chama atenção porque as soluções de Israel, elas são soluções muito interessantes. Olha o que diz o versículo de número 2. Vamos lá. Verso de número 2. Vem junto comigo, por favor. Verso 2. Que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. A solução de Israel, o plano de Israel para se ver livre dessa crise, em primeiro lugar é uma solução lógica. Quando você pega o mapa do Império Assírio da época e a sua expansão, você vai ver que eles vêm crescendo, tomam o Reino do Norte, vão migrando em direção ao Reino do Sul e o próximo, numa linha reta, o próximo lugar, o próximo território a ser tocado é o território egípcio. Então, se Sennacherib tomou o Reino do Norte, se ele toma o Reino do Sul, o próximo é o Egito. Então, os líderes de Israel pensam o seguinte, rapaz, vai ser difícil enfrentar o Sennacherib, o bagulho é doido, o cara é sinistro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança. Porque se ele nos vencer, o próximo inimigo é o Egito. O Egito é forte, o Egito tem bala na agulha, os caras são poderosos. Então, eles mandam emissários até o Egito com a seguinte proposta, brother, a gente veio aqui, não é nem por nossa causa, a gente veio aqui por causa de vocês. Porque assim, a gente é parceiro. Se, se ficar ruim para nós, vai ficar ruim para vocês também. Que tal a gente fazer uma aliança? Vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês. A primeira coisa que a Bíblia está dizendo é que os planos dos israelitas, que Deus chama de planos que não são dele, são lógicos. Eles fazem ou procuram fazer uma aliança militar, primeiro com uma potência que é mais forte do que eles, segundo o que está geograficamente próximo e segundo o que tem por trás o interesse. Porque não era interessante para o Egito que o Império Assírio crescesse. E sabe, algumas vezes o nosso problema não está na lógica dos nossos planos. Talvez você esteja com seu coração obstinado, apaixonado por soluções suas, por desenhos seus, por planos seus, que façam todo sentido. Que se você tivesse a oportunidade de expô-los para nós hoje, a gente diria, está tudo certo. Cara, é isso aí mesmo. Show de bola. Tem início, tem meio, tem fim, tem lógica, tem escopo, tem tudo. Deus diz para Israel, vocês têm um problema. E o problema não é que vocês não fazem planos. O problema é que o plano de vocês, ou que o plano de vocês, não é racional. Faz sentido, vocês estão procurando um alinhado mais próximo, mais perto de vocês e que também tem interesse. Então o plano de Israel, ele é lógico. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que o plano de Israel, ele envolve recursos que eles possuem. Olha o que diz o versículo de número 6. Verso 6, por favor. Advertência contra os animais do Negebi. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transbordaram as suas riquezas no lombo de jumentos. Verso de número 6. Os seus tesouros nas covas de camelo para aquela nação inútil. Deus diz, em primeiro lugar, o plano de vocês é lógico, vocês estão procurando o Egito, uma nação forte, próxima e que tem interesse. Segundo, vocês têm recurso. O Egito não vai fazer uma aliança de graça. Os caras gostam, os faraós gostam de ser enterrados com ouro. Os caras gostam de grana. Então, o que que Israel faz? O nosso inimigo, ou melhor, aquele que nós queremos que seja o nosso amigo, o nosso parceiro o Egito. O que que a gente vai fazer? A Bíblia diz que eles mandam emissários. Os caras cruzam o deserto. Como as fronteiras estão tomadas pelo exército inimigo, eles têm que fazer uma rota, que é uma rota complexa. Na poesia e na profecia de Isaías, ele diz que eles enfrentam pelo caminho leões, leoas, eles enfrentam animais ferozes. A rota que eles fazem, muito provavelmente, é a rota no meio do deserto, escondidos porque o inimigo está ao redor. E a Bíblia diz que eles não foram de mãos vazias, eles levaram camelos cheios de riqueza para o Egito. Algumas vezes, nós temos planos que são muito bem elaborados, excelentes, mas nos falta recursos. Você já deve ter esbarrado em alguma situação como essa. Você tem uma ideia interessante, você tem um caminho muito bem desenhado, mas quando você olha para os seus recursos, eles não são possíveis. O problema de Israel não é falta de plano, ele é lógico, o problema de Israel também não é falta de recurso. A Bíblia diz que eles têm bala na agulha para, de alguma maneira, negociar com os egípcios. E quantas vezes nós atribuímos ou criamos uma lógica de que se temos o recurso, logo automaticamente isso é direção, aprovação de Deus. Não, eu quero isso e eu tenho isso. Quando não? Você lembra do que o diabo propõe para Jesus na tentação em Mateus 4? Ele diz para ele, você tem um problema e você tem a solução para ele, você tem um recurso para ele, você tem o poder necessário para resolver o seu problema. Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele diz, num outro momento da tentação, você tem Deus que tem o recurso que pode te favorecer. Talvez você não tenha, mas teu pai tem. Se você se jogar daqui para baixo, os anjos dele vão te segurar. A resposta de Jesus é, não é assim que a lógica funciona. Eu posso ter recurso para patrocinar o meu plano, mas o mais importante para mim não é satisfazer a vontade do meu coração. O mais importante para mim não é responder a demanda que eu tenho agora interna, externa, de fome, de desejo. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. O mais importante é que minha vida esteja debaixo do controle de Deus. O que me sacia é a palavra que sai da boca de Deus. Israel tem, o reino de Judá tem um plano lógico, o reino de Judá tem recursos. E os caras são muito elaborados. Olha o que diz o versículo de número 16. Vamos ver? Verso de número 16. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo e fugirão vocês. Disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. Olha a sofisticação. Eles têm um plano, e esse plano é lógico, o Egito, os caras são fortes, os caras são sinistros, os caras são legais. A gente vai lá, faz um sensacional. Não, ideia de estrategista. Eles têm recurso, nós temos, vamos levar os nossos tesouros, a gente vai apresentar para o Egito, a gente vai fazer uma aliança, temos recurso para poder patrocinar minimamente essa aliança. Terceiro, a Bíblia diz que eles têm, inclusive, um plano de fuga. E se não der certo? E se, por acaso, o Senaquerib partir para cima dos egípcios e o bagulho ficar doido? Deus diz para eles, eu sei do plano de fuga que vocês têm. No verso 16, ele diz, nós fugiremos em cavalos velozes. O que eles estão dizendo é, nós pensamos até no que pode dar errado. Se alguma coisa der errado, a gente monta nos cavalos e foge. Nós já aprendemos a rota do deserto quando a gente foi para o Egito. Nós já conhecemos os perigos. A gente pode se evadir. Olha que coisa sensacional. Eles têm um belo plano, eles têm recurso e eles têm, inclusive, uma rota de fuga. E quantas vezes nós também não elaboramos isso no nosso coração? Você já se pegou, em algum momento, pensando em alguma coisa que você tem para executar? E você vai sofisticando o seu pensamento de tal maneira que você pensa no que você vai falar, no que o outro vai falar e no que você vai responder? Eu vou chegar lá e eu vou falar isso para ele. E se ele falar isso, eu falo isso. E se ele falar isso, eu falo isso. E, porventura, acontecer isso, eu faço aquilo. A gente vai sofisticando de tal maneira porque o nosso objetivo é criar na nossa cabeça uma estrutura onde todas as possibilidades sejam elencadas e a gente esteja pronto para o desafio. Deus diz para Israel, eu sei que vocês têm um plano de fuga. Eu vou investir nisso aqui, se não der certo, eu vendo esse apartamento e eu coloco nisso aqui. Eu vou botar essa grana aqui, se não der certo, eu vou namorar essa menina aqui. Se por acaso não der certo, tem aquela outra que me mandou mensagem, eu vou deixar aqui, eu respondo depois. Eu tenho um esquema montado, planos, inclusive rotas de fuga. Se não der certo, eu já sei o que fazer. Então ouça, Deus vai censurar Israel dizendo que vocês estão apaixonados pelas suas soluções. E as soluções de Israel são lógicas, eles possuem recurso, eles têm, inclusive, um plano de fuga. Porém, Deus está deixando claro uma coisa que eu queria que você tivesse em mente, porque provavelmente você já sabe, mas muito frequentemente a gente esquece. Sem a direção de Deus, os nossos planos, por mais elaborados que sejam, serão um desastre. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Uma vida de sucesso não tem a ver com uma mente que elabora bem. Uma vida de sucesso tem a ver com aquele que rendeu-se totalmente a Deus e descansa no seu cuidado. Deus diz, o problema de vocês é que vocês não me consultaram. E porque o plano é elaborado, e porque eles têm uma planilha montada, mas Deus não está aprovando. Deus diz qual vai ser o resultado disso. E qual é o resultado? Vamos ao versículo de número 13. Verso 13, por favor. Este pecado, se você puder, leia comigo, por favor. Vamos ler todos juntos. Um, dois, três. Este pecado será como um muro alto. Espera aí. Olha a imagem que Deus utiliza. Deus diz que o pecado deles é esse planejamento, essas alianças, essa estruturação sem Deus. E Deus, usando o profeta, usa uma ilustração. Deus diz que será como um muro alto. O problema do muro não é tamanho. Ele foi estruturado de tal maneira que se ergueu. Vários tijolos. Uma construção. Um continuar de erguer tijolos. Muitas vezes os nossos planos são dessa maneira. Algumas vezes nós gastamos muito tempo e energia elaborando, desenhando os nossos caminhos. Você já deve ter passado alguns momentos como esse, em que a cabeça parece que começa até a doer. De tanta coisa que a gente vai pensar, não tem isso também, isso aqui. Não, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Isso, isso, isso. E a gente vai vendo diante de nós um muro se erguendo, se erguendo, se erguendo, se erguendo. E quantas vezes a gente nos descobre de tal maneira que o nosso projeto é tão elaborado, ele é tão perfeito, ele é tão legal, que a gente já projeta nele nossa aposentadoria. Se isso der certo, meus filhos estão garantidos. Minha família está garantida para sempre, vai dar tudo certo. Uau! A gente vai ter duas crianças, um cachorro, uma casa na praia, a gente se ergue. Deus diz, o muro é alto. Qual é o problema? O problema dele é que todo plano humano, por mais alto que seja, sem a bênção de Deus, ele tem ranhuras, rachaduras, fissuras. Há espaços nele que não se preenchem. Porque nenhum de nós tem controle ou capacidade para zerar tudo. Existem realidades que a gente não controla. Os nossos planos sem Deus são muros altos, mas rachados. E a Bíblia diz mais, ele não é apenas alto e rachado, ele é torto. E torto na perspectiva de quem? Na perspectiva de Deus. Deus usa certa vez um profeta dizendo que ele deveria pegar um prumo, um instrumento de alferir. E qual é o objetivo do profeta com aquele prumo? É mostrar para Israel que Deus os estava medindo. Dependendo de quem avalia o nosso muro de construção de vida, a gente pode ser visto e ser aprovado. Para eu que não entendo absolutamente nada de construção, qualquer coisa que não esteja inclinado a mais de 90 graus, para mim está de pé. Agora, quem entende, quem tem instrumentos para medir, faz isso. Discutindo com a gente mesmo, a gente sempre tem razão. Não, pastor, eu estava pensando e eu cheguei à conclusão de que vai dar certo. Conversando, ouvindo gente que nos respalda, isso influi no nosso... Eu falei com o fulano e ele falou que eu posso ir. Só que quem nos avalia de forma perfeita é Deus. E Deus, ao colocar o plumo naquele muro, ele diz, está torto. Mas está torto por quê? Está torto porque o que torna a vida linear, o que dá estrutura para a vida, sou eu. O que faz com que a vida se encaixe, sou eu. Você lembra de Babel? A Bíblia diz que o problema de Babel não é falta de plano. O problema de Babel não é mão de obra. O problema de Babel não é recurso. O problema de Babel não é integração de equipe. O problema de Babel não é um problema de RH. O problema de Babel é um problema com Deus. Deus diz, eles são um. Eles têm recurso. Eles têm vontade. Eles estão empolgados. Por isso, não haverá empecilho para aquilo que eles vão fazer. Só tem um problema. Quando eu olho daqui, eu vejo torto. Torto por quê, Deus? Não era porque a torre de Babel era como a torre de Pisa. Na perspectiva humana, é porque Deus não estava ali. E porque Deus não estava ali, por mais que os instrumentos humanos o possibilitassem ir além, aquilo não se concretizou. Deus diz, a vida de vocês, os planos de vocês, sem mim, é como um muro cheio de ranhuras e torto. E ele diz mais. Que de repente desaba em um instante. Versículo a seguir. Versículo de número 14. Verso 14. E ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado, que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Cara, que troço forte. Isaías diz, vocês construíram um muro de solução. Montaram todo o esquema. Está tudo certo. Deus olhando diz, está torto. E Deus diz, não apenas está torto, vai cair. E não vai cair num processo de erosão mínima. Vai cair de uma vez. E aí, a lógica ou o pensamento é o seguinte, mas se cair, a gente pode reaproveitar. Deus diz, a ruína vai ser tão grande que os cacos não vão ser grandes o suficiente para pegar nem um pedaço de brasa. Porque algumas vezes, nós, talvez não verbalizamos isso, mas no coração pensamos, eu vou tomar esse caminho aqui que não tem a ver com Deus. E se alguma coisa der errado, eu tenho como consertar aqui. Eu consigo pegar isso aqui e reaproveitar. Não, não, isso aqui vai dar nada, não. E se porventura der alguma zebra, eu consigo pegar isso daqui e jogar para cá. Deus diz, sem mim, sem a minha bênção, sem a minha palavra, sem o meu ok, vocês vão cair. E a queda vai ser tão grande que não vai sobrar nada. Deus está dizendo que aquilo seria destruído como se passasse um rolo compressor. Vai sobrar só poeira. Deus está censurando. E a pergunta é, pô, mas Sennacherib está ali. O bicho está pegando. E Deus pega tão pesado. E talvez a pergunta fosse, por que Deus foi tão enfático? O versículo de número 10, ele diz uma coisa muito interessante. Verso 10. Que tem a ver com a obstinação do nosso coração. Se você puder, diga comigo, por favor. Eles dizem, aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, não revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis e profetizem ilusões. Deus diz, os planos de vocês sem mim vão cair. O que é isso, Deus? Sim, não vai sobrar nada. E sabe o que Deus diz mais? O problema de vocês não é falta de aviso. O problema de vocês é obstinação. Eu, ao longo do tempo, levantei videntes, e aqui não é uma terminologia negativa, são aqueles que, pela graça de Deus, conseguiam ver aquilo que não estava aparente ou visível na perspectiva humana. Deus diz, eu levantei gente inspirada por mim, com visões e com profecias. Mas vocês estavam tão obstinados que vocês disseram para os videntes, não, 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 cala a boca, está maluco? Que história é essa? Está amarrado em nome de Jesus. Sai daqui. E os profetas? Sabe o que vocês disseram para os profetas? Não, essa palavra aí está muito forte. Não, não, está maluco. Não, 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 passa para a próxima página do YouTube. Não, não, desliga. Tira esse vídeo, pelo amor de Deus. Nós queremos aqueles que nos digam coisas agradáveis e profetizem ilusões. Nós vemos um tempo onde as pessoas não têm buscado conhecimento, as pessoas têm buscado afirmação. Aí as pessoas, se a gente não vivia, principalmente nesse mundo virtual, a gente consegue construir uma bolha, onde tudo aquilo que, de alguma maneira, a gente acredita é reafirmado de maneira constante para nós. Criando a falsa sensação de que porque eu acredito nisso, e tem duas ou três pessoas que dizem que isso é como é, essa é a verdade absoluta. Um ecossistema onde nós temos os nossos profetas e gurus que vão alimentando isso dentro de nós o tempo inteiro. Construímos ou não queremos a direção de Deus. Por quê? Vamos ser sinceros, irmão. Eu não sei você, mas eu, em alguns momentos, teve algumas coisas na minha vida que eu tive, eu não quis orar. Porque sabe qual é o problema de orar? O problema de orar é que, às vezes, Deus muda os negócios. Então a gente diz assim, cara, isso aqui está tão perfeito assim, vai que Deus muda esse troço, então eu vou tocar sem... Eu vou tocar. E eu acredito que Deus vai concordar comigo, porque, afinal de contas, esse negócio está elaborado para caramba. Deus vai ficar impressionado o quanto eu sou legal. Como disse o outro lá, vai querer clonar o meu cérebro. Enfim, isso é outra história. Quem pegou o código, pegou. Pois bem, a ideia não é essa. Sabe, a gente vai, muitas vezes, buscando apenas confirmação quando o que a gente precisa é submeter a nossa vida a Deus. Deus diz a Israel, eu já falei com vocês, mas vocês não quiseram ouvir. Vocês não quiseram ouvir a minha voz. Vocês quiseram ouvir um canto de sedução que os impulsionava para continuar fazendo o que vocês estavam fazendo. alguém definiu obstinação como o impulso constante que faz alguém que sabe o que é certo não querer fazer ou que sabe o que é errado e, ainda assim, querer fazer. Nós vamos os embrutecendo. E, algumas vezes, o nosso comparecimento diante de Deus, muitas vezes, ele é apenas teatral. Ou como uma tentativa de criar alguma coisa que sirva para dar alguma base para o meu coração. Como um pastor que eu ouvi esses dias contando a respeito de um jovem da sua igreja que estava com problema no casamento e ele pediu, meu filho, conta para mim, como é que você conheceu essa moça? Não, pastor, porque Deus me revelou. Como é que Deus revelou para você que era para você casar com ela? Ele falou, pastor, é o seguinte, eu peguei uma foto dela, eu estava na varanda da minha casa, eu falei, Deus, eu vou jogar. Ele morava no segundo andar, disse, eu vou jogar daqui para cima. Se a foto cair virada para cima, ela é para eu casar. Se cair virada para baixo, não é para eu casar. E aí ele soltou a foto, no meio do caminho o vento bateu, a foto virou, caiu de cabeça para baixo e ele disse, foi o diabo, vou jogar de novo. Deus diz, vocês não ouviram os profetas. Vocês não ouviram a minha voz. Vocês preferiram se cercar de ilusões. Que massageavam o ego de vocês. Que diziam, vocês estão certo. E por causa disso, os planos de vocês vão ruir. Só que Deus, todas as vezes que aponta um problema, também aponta um remédio. E qual é o remédio de Deus para a obstinação de um coração que se apaixonou pelas suas próprias soluções? Versículo de número 15. Olha o que Deus diz. Verso 15. Diz o soberano Senhor, o santo de Israel. Repita comigo, no arrependimento. Olha como isso é curioso. Nós estamos aqui, imagina que nós estamos aqui agora em Blumenau. Qual é a cidade mais próxima aqui, vizinha? Gaspar, Indaial. Imagina que Sinaquerib, o nosso inimigo, está em Gaspar. Nós estamos reunidos aqui nessa conferência. Ele já tomou boa parte dessa região de Santa Catarina, está chegando para cá. Alguém chega com a notícia dizendo, ele está em Gaspar e está vindo pela rodovia. A obra ali dificultou um pouquinho, mas ele está chegando. Daqui a pouco ele chega. Aí nós estamos aqui e vamos falar com Deus. Deus, o inimigo está vindo, o Senhor Sinaquerib está ali, na rodovia, na BR, Jesus, o que a gente faz? Deus diz para Israel, eu tenho uma solução. E sabe qual é a solução? Deus não fala de Sinaquerib. Deus não fala das armas. Deus diz, arrependam-se. Vocês estão tão focados no problema do lado de fora? Vocês estão tão focados no enfrentamento do lado de fora? Vocês estão tão perplexos por causa do derrota que pode vir do lado de fora, que vocês estão se esquecendo de um detalhe. Sabe, o maior problema está dentro de vocês. O pastor Pascoal Piragini tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que o coração do problema normalmente é o problema do coração. Estamos tão preocupados com as questões do lado de fora e muitas vezes esquecemos que elas são resultado dos problemas de dentro. É o cara que está endividado e está preocupado com o saldo que ele tem que quitar, mas ele não se atentou ainda que muitas vezes essa bola de dívida é resultado dos seus valores distorcidos. Ele perdeu a noção de valor e por isso se entrou nessa dívida. É alguém que está com um problema relacional e que quer apaziguar aquilo, mas não olhou para dentro de si e não viu que, por mais que aquela situação se atenue, no coração ele tem raiz de amargura. Deus diz, Sennacherib é um problema do lado de fora, eu quero tratar o problema de dentro. E o problema de dentro é o coração de você. Vocês precisam se alinhar com o meu propósito e tudo começa no arrependimento. Arrependimento é concordar com Deus ao meu respeito. Nós muitas vezes não concordamos com Deus ao nosso respeito. Deus diz, Jodson, você precisa melhorar. E no meu coração eu digo, Deus, mas tem tanta gente pior do que eu, eu não sou tão ruim assim. Jodson, você precisa se quebrantar. E eu digo, Deus, mas eu já sou uma pessoa tão humilde, eu faço tanta coisa boa. Jodson, você precisa se arrepender. Mas, Deus, eu sou um cara tão legal, ando tão certinho, eu preciso concordar com Deus ao meu respeito. O meu coração precisa se arrepender. Deus diz, se arrependam por um minuto, esqueçam Sennacherib. O maior inimigo de vocês não é Sennacherib. Porque o maior inimigo de vocês é que se vocês não se arrependerem, eu serei contra vocês. E a Bíblia diz, como Deus disse para Paulo, dura coisa será para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Se você permanecer obstinado, o seu maior inimigo não será o governo, o seu maior inimigo não serão as crises financeiras. Se você não se quebrantar, o seu maior opositor será Deus. Porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele vai frustrar os seus planos para que você reconheça reconheça que Ele é o que você precisa. Quando a Bíblia fala do homem que construiu a casa sobre a areia, a Bíblia diz que todas as intempéries que lhe sobrevieram e derrubaram a casa foram de ordem não humana. A Bíblia não diz que a casa caiu por causa de uma empreiteira que fez uma obra do lado. A Bíblia não diz que a casa caiu porque um ladrão entrou. A Bíblia não diz que a casa caiu porque a Bíblia diz que caiu porque sopraram os ventos, caiu a chuva e transbordaram os rios. O que a Bíblia está dizendo é a vida que não se solidifica em mim não tem estabilidade. Deus diz, arrependam-se. E esse arrependimento, Deus diz que o problema de Israel é obstinação. Então quando você diga, pastor, meu problema não é tão sério assim, pastor. Eu sou um cara legal, sou um cara bacana, eu sou um jovem 10, eu tenho me guardado, eu tenho me preservado. Mas olhe bem para dentro do seu coração. O que Deus me trouxe aqui hoje para perguntar para você é olhe para dentro do seu coração e veja se sua vida está sendo guiada por Deus. ou se, inclusive, ou se o que você tem feito é criado um plano tão ético que você acredita que nem mesmo Deus precisa estar no meio desse negócio. A gente constrói alguma coisa que a gente acredita que é tão perfeitinha como o mancebo de qualidade que diz para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, você sabe os mandamentos? Saí de quais sou teado desde a minha mocidade. Jesus diz para ele, então está bom, falta só uma coisa para você. O que é, Senhor? Onde é que eu assino? O que é que falta? Jesus diz para ele, vamos desconfigurar a sua vida por inteiro. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu e você vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele cara saiu triste. Ele saiu triste porque ele acreditou que o seu plano era tão bom que Jesus se impressionaria quando o que Jesus queria era que ele abrisse mão do seu plano e vivesse o plano dele, que viraria a vida daquele moço de pernas para o ar. Ele teria que caminhar ao lado de alguém que disse que não tinham de reclinar a cabeça. Ele teria que, em alguns momentos, comer de um pão que milagrosamente era encontrado de um menino que levou para um lanche. Só tem uma coisa, se ele seguisse o caminho que Jesus propôs, ele viveria os dias mais espetaculares da sua vida. Sem nenhuma previsibilidade, sem nada elaborado, sem nada que ele construiu, mas abraçando a verdade de Deus e o plano de Deus como sendo melhor. Deus diz para esse povo, o problema de vocês é que vocês se apaixonaram pelas suas próprias soluções. Deus diz, em primeiro lugar, arrependam-se. Em segundo lugar, diga comigo, por favor, e no descanso, pode ser melhor, diga, e no descanso, está a salvação. Olha que contraditório. O inimigo está vindo, o que a gente vai fazer? Galera, é o seguinte, vamos fazer um curso aqui de defesa pessoal. Vamos arrumar umas armas. Todo mundo vai aprender a atirar. Vamos dar cabeçada no inimigo. Vamos botar para quebrar. Deus diz, sabe como é que vocês vão ser salvos? Sim, senhor. No descanso. E aqui o descanso não tem a ver com uma atitude de inércia. O descanso aqui, ele pode ser ilustrado como a confiança naquilo que me sustenta. Eu não sou uma pessoa pequenininha. Pela altura e pelo peso, um dos cenários mais complicados da minha vida é ter que sentar em cadeira de plástico. Sabe aquelas cadeiras de plástico? Normalmente tem festa, evento. Tem umas que o peso é 90 quilos, que suporta, nominalmente. Você já sentou numa cadeira que você sente que está prestes a quebrar? Você senta meio de lado. Por quê? Porque você está pronto para a tragédia. E pior do que a dor de ter caído é a vergonha de cair. Então você está ali, mas você está de olho. Você está sentindo os movimentos plásticos da cadeira. Você não relaxa. Você não descansa. Agora, quando a gente tem um lugar confortável, a gente relaxa. Deus diz, no descanso está a salvação. E o descanso não tem a ver com viver uma vida inédita. Não, pastor, vou sentar aqui e vai cair tudo do céu. O descanso tem a ver com confiar naquele que me sustenta. Deus é digno da nossa confiança. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Deus é suficientemente capaz para sustentar minha vida profissional. Deus é suficientemente capaz para sustentar minha vida sentimental. Deus é suficientemente capaz para estruturar minha vida e lhe dar estabilidade debaixo da sua graça. Por isso, descansa em Deus. Descansa. A salvação não está na produção louca de alguém que consegue elaborar muito bem. Não. A salvação vem da confiança naquele que me sustenta. E quem me sustenta é o Senhor. Deus diz mais e eu estou caminhando para o final. No descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Sabe, Deus está dizendo que a força de Jael não viria da aliança com o Egito. A força de Jael viria de confiar no Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer, diz o Senhor. Sabe a proposta do Evangelho? A Bíblia diz que é loucura para os que perecem. Paulo escrevendo aos corintios, ele diz que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Nós vivemos num tempo tão complicado, num tempo tão relativista, num tempo de tanta coisa maluca. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão sendo guiadas por tanta coisa vã. E a gente vê gente construindo sua vida em cima de planos que não são sustentados por algo que seja maior e sólido. Deus diz submetam-se a mim, confiem na minha graça, descansem que eu sou capaz de suportar vocês. E a Bíblia diz que Israel primeiro não quis. Há um longo processo nos capítulos a seguir, capítulo 31, 32, 33, 34, 35, 36, até que a gente chega no capítulo de número 37. Tem como colocar para mim capítulo 37 de Isaías, versículo de número 36. Deus disse para Israel abrir mão das suas soluções porque ele agiria. Capítulo 36, versículo 36. Vamos ler todos juntos numa só voz, um, dois, três. Então, o anjo saiu e matou quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar verso 37, um, dois, três. Então, Sennacherib, rei da Diga comigo, por favor, quando Deus faz, Deus faz. Quando Deus faz, Ele faz. todo planejamento de Israel, Deus disse, não confie nisso. E o problema não é a gente abandonar o nosso plano. O problema é o plano de Deus. Porque normalmente a gente quer que Deus trabalhe nas mesmas categorias que nós. Deus quer, nós queremos que Deus faça uma troca imediata e direta. Senhor, eu vou abrir mão desse emprego aqui, então qual é o emprego que o Senhor vai me dar? Eu vou abrir mão e o que o Senhor, a gente quer como quem vai fazendo o câmbio de moeda. Deus, desconfie em mim. Senhor, mas o inimigo está aqui, está na porta, cara, está quase, o que vai acontecer? Sabe, amados, a Bíblia diz que Deus agiu de forma sobrenatural. Um anjo matou em um dia cento e oitenta e cinco mil homens. Quando a gente recorre a registros históricos para além da Bíblia, Heródoto, um historiador famosíssimo, vai dizer que o que provavelmente aconteceu, de acordo com seus estudos, é que no acampamento dos sírios houve uma praga de ratos. Os ratos roeram as cordas dos escudos, das celas dos cavalos e dos arcos. A Bíblia não diz isso, mas pode ser, pode ter sido rato, pode ter sido formiga, barata, sei lá, uma coisa eu sei, Deus fez e o que Deus faz é infinitamente melhor. Sabe, confia em Deus, confia em Deus. Senaquerib estava na porta, a Bíblia diz que Deus agiu e porque Deus agiu, Senaquerib foi para Nínive e nunca mais voltou. aquilo que era inimaginável se tornou viável, não porque Deus agiu. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o resto vai ser acrescentado. Quem de vocês com todos os vossos cuidados pode acrescentar um côvado a sua vida. Olha para as aves do céu, olha para os íris do campo, eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, mas o Pai os alimenta. Deus cuida de você. Confia. Deposite sua vida nas mãos de Deus. Talvez você seja alguém muito metódico, talvez você seja alguém que tem sua vida planilhada. Não, pastor, vou fazer isso aqui, vou fazer essa faculdade, vou fazer essa pós, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e olha, talvez na sua perspectiva tudo isso seja lógico, e talvez haja até, não haja nenhum tipo de leviandade, não haja nenhum tipo de falta de integridade no que você planeja, só tem um problema, está faltando fé, e o que não é feito por fé é pecado, seu plano é maravilhoso, você só está esquecendo de uma coisa, a partir do momento que você se entregou a Cristo, você não pertence mais a você mesmo, você tem dono. Quem dá a última palavra? para nós não é a cultura, não é o coach que nos aconselha, quem dá a última palavra sobre onde eu devo ir é o meu Deus. Você pode ficar de pé. você pode fechar seus olhos. eu quero fazer um convite. Se essa palavra foi para o seu coração, Deus me trouxe aqui com uma missão muito clara, confrontar você que talvez não estava percebendo, mas o seu coração estava obstinado. se os muros são altos, mas arraxaduras que você não sabe. Você acredita que se cair vai dar um jeito, Deus manda dizer não vai dar. A segurança da sua vida está em mim. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. eu quero orar por você que chegou a esse lugar e Deus falou contigo. Você precisa hoje entregar para Deus seus planos. Essa não é a primeira voz que você ouve falando disso. Deus já tem falado contigo há algum tempo, mas tal qual Israel, você tem tentado silenciar essas vozes. Afinal de contas, o que eu quero é bom, o que eu quero é legal, eu não quero nada demais, eu só quero fazer assim. Mas Deus tem dito a você, se renda ao meu plano. O que eu tenho para você é muito louco, mas é o melhor. É diferente, mas é excelente. é fora do normal, mas é especial. Não é ordinário, é extraordinário. É caminhar sobre as águas, é vencer um exército com trezentos, é tocar trombetas na frente de um muro e ele cair. Deus tem o melhor e o seu poder é ilimitado. Se Deus falou contigo, eu quero orar por você, sai do seu lugar. Você não precisa falar nada com ninguém, você precisa falar só com Deus. Eu quero orar contigo, essa palavra pastor foi para mim. Eu quero hoje dizer ao Senhor, Senhor, eu entendi, está aqui Senhor, me ensina a confiar em Ti. Eu quero depositar minha vida, meus sonhos, meus planos, meus projetos, meu futuro nas Tuas mãos. Tudo é Teu. Você foi criado para louvor da glória de Deus. Sua mente pode ser brilhante, mas a Bíblia diz que o sucesso está inteiramente de Cristo. A vontade de Deus e somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você que talvez tem um contrato para assinar a segunda-feira. Deus está dizendo hoje para você submita isso a mim. Pastor, está tudo certo. Está tudo certo se Deus disser sim. Caso contrário, pode dar muito errado. Deus quer o seu melhor. E como um pai que repreende a quem ama, Ele manda dizer a você hoje, dá-me o teu coração. Lança por terra a sua obstinação. abre mão dessa tua certeza centrada em você. Confia em mim. Eu te sustento. Eu te sustento. Deus sustenta você. Amém. Venha. Eu espero você que está chegando. Nossa vida rendida aos seus pés. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. os planos de Deus são melhores que os nossos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero orar, Deus, por esses homens e mulheres aqui na frente desse altar. Deus, Tu sondas os corações. Tu sondas os corações. e Tu sabes, Deus, que alguns deles têm planos muito grandes e eles se apaixonaram por esses planos. Eles se agarraram a esses planos. Eles creem que o sucesso está em ver os executados na íntegra. mas hoje a Tua Palavra vem nos lembrar que o melhor está em Ti. Tu tens os caminhos da vida. Só Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. E por isso eu quero te pedir em nome de Jesus que essa seja uma noite de entrega, Deus. Que essa seja uma noite de rendição. Que essa seja uma noite de quebrantamento. Que essa seja uma noite de arrependimento. Não arrependimento do mal feito, mas o arrependimento do bem que eu acredito ser irretocável. Porque eu o concebi e não porque Deus o aprovou. Senhor, nos submetemos a Ti, Deus. Faça a Tua vontade, Deus. Surpreende-nos com os Teus milagres, Deus. Aquilo que a gente precisaria de muitos homens para fazer. Tu fizeste com um anjo. Aquilo que demoraria dias, o Senhor fez numa noite. Tu podes, Deus. Surpreende. Move, Deus. Move, Deus. Move coisas, pessoas, realidades para cumprir o Teu propósito. e que a gente se alegre ao ver que não fomos nós, foi o Senhor. O Senhor fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Obrigado.